Eu havia marcado para ter a minha Chloe dia 22 de setembro de 2023. Eu tinha falado com a médica que queria que fosse dia 23 de setembro porque era o dia da primavera. E sim, eu tive a Chloe por um parto cesárea porque eu, Cláudia, tenho medo de ter parto, ter filho pela via de parto normal. É mais saudável, a gente nasceu para ter filhos normal, mas eu, Cláudia, eu, nossa lapa de mulher de quase 2 metros, tenho muito medo de parto normal. E eu sei também que um parto cesárea é mais perigoso que um parto normal, mas era o meio que eu tinha coragem. Minha filha tem que sair dentro da minha barriga, minhas filhas, né? E eu só tenho coragem, ou só tinha, pelo menos, porque agora nem isso, pelo parto cesárea. Então, eu havia marcado para 22 de setembro. Eu queria que a Chloe nascesse dia 23 de setembro porque ela chegava na primavera e o nome dela significa florescer. Mas a médica sugeriu 21 de setembro. E eu disse, não, vamos tentar 22 para chegar mais perto da primavera. Dia 21 de setembro, 5 e 20 da tarde. Eu estava deitada na minha cama, mexendo no celular, e disse, vou tirar um cochilinho. Tinha feito metade das minhas malas da maternidade, pasme. A minha filha nasceria no dia seguinte, por volta de 6 da manhã, 22 de setembro. Eu estava com 80% das malas prontas, mas faltavam aqueles 20% ainda. Se eu adormi um pouquinho, estou com sono. Tinha organizado umas coisas no quarto da Chloe, finalizado. Ia no shopping, desisti. Cláudio trouxe umas coisas para mim de decoração. Ainda bem que eu não fui, porque eu podia ter até antecipado as coisas. 5 e 20. Tuc. Bolsa estourou. Enfim, liguei para a minha médica, porque eu nunca tinha vivenciado essa experiência de uma bolsa estourar, né? Não sei nem ser assim que fala, gente, mas acho que é. E aí vai, começa a sair, né? Tipo, uns líquidos, umas coisas. Cada vez que você levanta, sai mais um pouquinho. E a moça que me ajuda aqui em casa ainda estava aqui. Normalmente ela sai antes, mas nesse dia foi do céu. E ela me ajudou a terminar a minha mala. Ela ficou mais desesperada que eu. Eu fiquei calma, fiquei tranquila. Liguei para o marido, que já estava voltando da escola de buscar a Maria. E ele ficou meio desesperado também. E eu estava tranquila. Por enquanto. E deixei a Maria aqui com a moça que me ajuda. Liguei para minha mãe e para minha irmã. Ficaram... E vieram para ficar com a Maria. E eu fui para o hospital. Já por volta de 6, 6 e meia. Minha médica, toda a equipe. Todo mundo se preparando para recebermos a Chloe. E eu estava nervosa. Acho ficando mais nervosa. Bem mais. Eu sou meio lenta com certas sensações, né? De novo. Eu não sei, mas acredito que eu sentia contrações, né? Era uma voltinha na barriga assim. Sabe? Umas contrações que não era dor. Eu não cheguei a sentir dores. Mas eu tinha umas contrações. Que eu me segurava assim. Parecia que a barriga ia dar um nó. Sabe? Não era nada insuportável. Mas eu já tinha medo disso. Para vocês terem noção do... Ai. Enfim. Trânsito que Deus mandava. Mentira. Deu nada a ver com o trânsito. E eu moro a mais ou menos 25 quilômetros do hospital. No horário de pico. Eu levei uma hora e pouquinho para chegar lá. Cheguei lá. Me organizei. E já... Já praticamente fomos para o quarto. Porque pro... Eu fui praticamente para a sala de cirurgia. Eu só passei no quarto para... Colocar aquela roupinha de cirurgia. Aquela... Que não é nada de roupinha, né? E fui para o centro cirúrgico. De zero a dez. O meu nervosismo para receber a... Maria. Estava sete. Eu acho. De zero a dez. Meu nervosismo para receber a Chloe. Estava dez. Eu estava muito nervosa. Muito nervosa. Quando eu tenho um nervosismo extremo. Eu tremo. Tremo muito. Que nem uma vara verde. Tremo demais. E eu tremia do fio da minha cabeça. A unha do dedo menino do meu pé. Eu não sei. Era um medo incontrolável. Eu acho que eu já tinha esquecido um pouco das sensações. Da sala de cirurgia. E eu estava muito apavorada. Muito apavorada. Entrei na sala de cirurgia. A maioria dos rostos. Dos rostos? Ou dos rostos? Vamos corrigir. Dos rostos. Eram rostos conhecidos. Gente que tinha feito meu parto com a Maria. A minha médica. O anestesista. Adeline. Que é a pediatra da minha filha. Inclusive a enfermeira. Até a enfermeira que me ajudou na anestesia da Maria. Estava lá. Muito boazinha ela. E uma galera. Gente. Todo mundo na sala de cirurgia. De uma mamãe. Que vai ter um parto cesário. Eles agem normalmente. A medrosa é a mãe. Porque está todo mundo agindo como se fosse. Entendeu? Comer um pão com ovo. E aí foi. Já me sentei. Fiquei na posição de receber a anestesia. A minha anestesia da Maria foi muito tranquila. Foi de primeira. Essa. Eu quebrei umas duas agulhas. De tão nervosa que eu estava. Eu acho que é. Fala assim. Quando ele tentava colocar a agulha. Parece um fio de cabelo. De tão fininha que é. Sabe? E ele colocava. E o meu músculo estava muito enrijecido. E tem uma foto que eu amo. Que é a Adeline. Com o rosto no meu rosto. Assim. A Adeline pediatra das minhas filhas. Relaxa. Relaxa. Ela me ajudou muito para eu relaxar. Enfim. Nessa hora. O marido não está na sala ainda. Ele está se aparamentando lá também. E aí a Adeline foi uma. Uma amigona nessa hora. Para me ajudar a relaxar. E aquela enfermeira também. Segurava na minha mão. Do outro lado assim. E eu sei que o anestesista. Acho que tentou umas três. Quatro vezes. E aí. Finalmente conseguimos. E eu deitei. Eu ainda estava tremendo. E aí eu. Cadê marido? Cadê marido? E aí ele entrou na sala. E gente. É muito rápido. É muito rápido. E é muito incrível. E o meu dizia. Se acalma. A gente vai conhecer ela. E tal. Eu ainda estava tremendo. É real. E foi tudo muito rápido. Já. É a coisa mais bonita do mundo. Gente. Ter filho é a coisa mais bonita do mundo. Só de falar. Eu me emociono. Porque é muito bonito. É muito bonito. Gerar. E ver o filho nascer. Sabe? Mesmo eu morrendo de medo. Eu estava ansiosa para conhecer ela. E nervosa. E aí. Todo mundo. Olha a cabeluda. Ela é cabeluda. Todo mundo já vendo ela. Os médicos. E tem um paninho que fica na frente. E eu. Ansiosa para ver ela. Mas é rápido. Mas é porque. Parece que os minutos. Os segundos passam em câmera lenta. E aí. Tiraram o paninho da minha frente. E eu ouvi ela. Gente. Como é lindo. É muito lindo. Ter filho. Gente. É muito lindo. Muito, 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 muito lindo. E aí. Ela veio. De novo. A mesma sensação que eu tive com a Maria. Eu tive com ela. Ela sai dentro da barriga da gente. E ela estava lá no morninho. Ela é bem quentinha. Então. Ela veio. Aquele pacotinho. Bem morninho. E colocou aqui em cima de mim. A Adelina ajeitou aqui. Já para colocar ela aqui. É a sensação mais gostosa do mundo inteiro. Gente. Na mesma hora. Eu abençoei a chegada dela. E eu disse. Filha. Você é uma bênção. Você é profeta. Dessa geração. E da próxima. Bendita você será. Quando você chegar. Quando você sair. Quando você colocar a planta do seu pé. Você é bênção. Você é bênção para a nossa família. Você é bênção para a sua geração. E dispensei sobre ela o máximo de bênçãos possíveis. Que veio em minha mente. E a bênção era única também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor. Gente. Eu esqueci do mundo. Esqueci do medo. Esqueci de tudo. E me concentrei em abençoar a chegada da Chloe. E em abençoar a Chloe. No primeiro instante de vida dela. Fora da minha barriga. É o momento mais bonito que alguém pode viver. Sabe. Você ainda vai conhecer aquele ser. Você ainda vai amar. Vezes um milhão. Porque é um primeiro instante. Mas aquele primeiro instante. É a coisa mais bonita do mundo. Assim. Pelo menos eu acho sempre incrível. Ter o filho. Gerar. E ficar grávida é lindo. Mas ver nascer. É a coisa mais linda do mundo inteiro. Mesmo por uma via de um parto cesárea. Que eu sei que lindo é o normal. Mas eu vivenciei ainda mais intensamente a chegada dela. Porque eu já conhecia a sensação dessa chegada com a Maria. Então eu curti o máximo essa chegada da Chloe. Eu me preparei para sentir de novo essa sensação de amor gigante. E de wow. Esse wow é porque não tem a palavra no dicionário que defina o momento. Que você conhece seu filho, sabe? E eu abençoei muito ela. E aí já colocou ela no meu peito e ela já mamou. E a gente ficou um tempão com ela aqui assim. Enquanto estavam fechando lá. E eu estava toda sem jeito até para segurar ela. A gente ainda fica com os acessos na mão, né? Mas é muito linda. A Adelina ficou segurando ela um tempinho. E ela mamou. E ai meu Deus. Sensação mais bonita do mundo inteiro. Só de lembrar meu amor seu de novo. Enfim. O marido tirou um montão de fotos. Fez um montão de vídeos também. A moça que foi fotografar a gente também. Eu ainda estava com medo. Ainda estava tremendo. Mas já estava bem melhor. E ai terminaram. Mas eu não pude ir para o meu quarto junto com ela. Porque eu tinha comido um pouco antes da cirurgia. Então por precaução. Devido da anestesia e tudo mais. Eu tive que ir para uma salinha. Tipo de um pós ali de cirurgia. E eu fiquei sozinha lá. Eu tremia tanto gente. Porque eu não queria ficar lá. Do meu lado tinham duas pessoas também. Pós cirurgia. E meu marido foi com a Chloe. Lá para o quarto. E ficaram me aguardando lá. Eu fiquei cerca de uma hora e meia. Mas pareceu três dias. Eu ali naquela salinha. E depois fui para lá para curtir muito ela. E olhar para a cara dela um milhão de vezes. E uou. Sabe? É a coisa mais bonita do mundo. É a coisa mais linda do mundo. Ser mãe. Enfim gente. Não tem como poetizar muito. Porque eu fiquei muito nervosa. Sabe? Mas mesmo o meu nervosismo não tirou a beleza da intensidade que é dar à luz. Sabe? Eu não consigo. Como eu disse. Não tem palavra no dicionário que me ajude a definir o momento que você conhece o seu filho. A sua filha. E é exatamente nesse momento bonito que eu sempre escolho abençoá-las. Abençoar o futuro delas. Os dias dela na Terra. A geração a qual elas irão servir. Porque elas estão aqui não para serem servidas. Mas para servir. Assim como eu. E foi lindo. Foi incrível. Foi maravilhoso. A gente passou a noite juntas. E o processo de intercorrências e outras provações. Começou a partir do dia seguinte.